A gente fez o traçado da parte de dentro, eu tenho que dar um offset com a espessura de 33 aqui da nave, né, dessa parte aqui, e depois fazer uma extrusão do comprimento total dela. O comprimento total a gente já colocou aqui, né, o afastamento dela do plano a zero. Se eu medir ali, estava ao eixo Z, 19,8. Então eu só preciso fazer essa extrusão. Depois de algumas tentativas, a gente viu que a melhor alternativa, né, a que gera uma forma mais simples e limpa, seria fazer o offset disso aqui. Então eu vou selecionar a face e dar offset aqui, com a espessura da nossa casca. Então 0,33, ok? Lembrando que esse espaço aqui agora foi estrudado abaixo do solo. Então eu tenho que fazer essa extensão e fazer a extensão desse lado aqui, ok? E aí ele vai dividir as faces pra gente. Então eu consigo, por exemplo, selecionar isso aqui e deletar, essa linha, esse excesso aqui dessa linha, esse meio. E eu tenho só o perfil da casca, tá? Então se eu olhar de topo novamente, eu tenho mais ou menos o perfil da casca. Isso aqui é erro meu, né? Mas aí eu tenho a casca, eu posso fazer, teria duas maneiras de fazer isso. Eu poderia repetir esse processo com essa casca aqui de baixo e depois dar um loft. Mas a maneira que eu encontrei de fazer isso aqui, a mais rápida, seria simplesmente fazer a extrusão disso aqui. Então eu vou entrar, selecionar a face e fazer a extrusão até o nível 0, tá? Que é 19,8. 19,8, ok? E aí uma vez que eu tenho esse ponto, que é o ponto de chegada, eu posso selecionar essa face aqui e dar uma escala nela, utilizando a escala não uniforme, que eu vou alterar a proporção, então, deste final. Eu vou selecionar esse ponto médio e vou descer, ó, alinhado com o eixo verde. Então eu vou apertar o shift pra travar nesse eixo e vou fazer a mesma coisa com esta lateral no eixo vermelho e com esta lateral, ó. É o ponto médio, mas eu posso, como eu travei com o shift, eu posso mexer o meu mouse pra qualquer lado e ele não vai sair. Então eu posso buscar este ponto aqui embaixo. Então eu acabei de pegar essa face e reduzir a escala pra 70%. Quando eu dou Enter, várias vezes, ele fechou, ó, ele escalonou essa parte e ajustou a forma. Agora eu tenho a forma, deixa eu girar essa câmera aqui. Tem a forma da casca correta, ó. E ele fechou, do lado de fora ficou liso e só uma linha do lado interno, tá? Então tá bom. Com isso aqui fechado, eu posso rotacionar isso aqui. E eu tenho a primeira parte da nossa igreja.